Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser puxada, hein, pessoal? Nós vamos fazer três aulas de português e uma de matemática. Hoje não vai ter aula de redação, certo? Então, pra gente encerrar a apostila, o conteúdo dela, porque a tia pretende, na segunda-feira, vocês têm prova de ciências, né? Então, na parte da manhã, eu vou estar fazendo um questionário com vocês de ciências, pra gente já estar se preparando pra prova que vai ter à tarde. E durante a semana que vem, a tia Rê não vai subir nenhuma aula. Vai ser só exercício que a tia vai estar montando e passando pra vocês estarem resolvendo no caderno de vocês. É uma forma de estar reforçando. De manhã, a gente estuda pra matéria que vai ter a prova no período da tarde. Então, a tia vai fazer dessa forma pra estar reforçando o estudo de vocês. Tá legal? Então, ai, tia, e aí? A gente, como é que vai fazer pra estar confirmando a presença da gente? Sendo que a gente dá um ok a hora que começa, lá vendo pelo YouTube e dando um ok a hora que encerra. Vocês vão colocar a presença de vocês aqui. Tia, ó, bom dia. O bom dia de vocês já vai estar contando a presença pra mim, certo? Se não der pra fazer o exercício durante o horário da nossa aula, aí, tudo bem. Vai estar perdendo o reforço que vai estar ajudando vocês no desempenho da prova que vai ter à tarde. Então, vamos fazer o possível pra estar se organizando direitinho. A tia já tá passando essa informação hoje, que é sexta-feira, pra vocês se organizarem no final de semana, tá? Então, vai ser o quê? Tipo de uma revisãozinha que a tia vai dar pra prova que vai ter no período da tarde. Como já foi passado, a prova vai ser aberta, vai ser pelo Positivo 1 às duas horas da tarde, vai encerrar às 21 horas, tá? Vai ser tudo de alternativa, vai ter algumas questões que vai ter que resolver no papel, e depois vocês passam pra lá, depois que tiver certeza. Não adianta fazer nada correndo, porque, ah, eu sei, eu sei, eu sei, vai, faz tudo correndo, e depois vira aquela tragédia. Então, só encerra a prova a hora que tiver certeza de tudo que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos começar nosso estudo de hoje? Vão ser três aulinhas de português, tá? Nós fizemos essas questões já, que estão aí acima dessa interpretação do H. E vamos começar pela reportagem hoje. Então, o que é reportagem? A carta de reclamação foi um gênero textual utilizado por Fernanda para alertar a entidade responsável pela distribuição de água da cidade dela. A respeito de um vazamento, ao escrevê-la, ela tomou uma atitude cidadã e respeitou esses recursos, esse recurso natural, tão precioso pra todos nós que é a água. Então, de que outra maneira podemos valorizar a água? Então, pessoal, o que que eu vou apresentar pra vocês aí? Uma reportagem agora, certo? Então, vamos lá. Leia a reportagem a seguir para saber como isso é possível. Então, vocês vão ver aí. O título foi feito no jornal Folhinha, que tá dentro da Folha de São Paulo. A data foi sábado, dia... Pera aí um pouquinho que a tia vai pegar a postila aqui, porque tá pequenininho. A tia não enxerga direito. Deixa a tia virar aqui pra ler pela minha postila mesmo, que as letras são tão miudinhas que esse negócio de ficar forçando as vistas aqui no computador tá detonando as vistas da tia, já não tá enxergando é mais nada. Mas vamos lá. Leia a reportagem a seguir para saber como isso é possível. Sábado, 28 de fevereiro de 2015. Folhinha, Folha de São Paulo. Chuva de 10. Alunos constroem de cisternas para armazenar a água da chuva. E engenhoca para as privadas. Júlia Barbom e Rafael Gomes, de São Paulo. Com a grave seca nas empresas de São Paulo, o tema da falta d'água transborda nas escolas dentro e fora da sala de aula. No Colégio Santa Maria, na Zona Sul, alunos estão construindo cisternas de reservatórios para acumular a água da chuva. Uma delas já é usada para regar os jardins da escola e outra foi doada para uma creche da região. Sem água vai acontecer um desastre na nossa cidade. Alerta João Pedro Florencio, de 12 anos, que participa da experiência. Já as crianças do Colégio Sante, no Paraíso, Zona Sul, encontram outra forma de economizar. Encheram garrafas PET com pedrinhas e as colocaram nas caixas de descarga das privadas da escola. A engenhoca faz com que menos água seja utilizada a cada vez que a descarga é acionada. Em Pinheiros, na Zona Oeste, a escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta d'água, usou o próprio hidrômetro, um aparelho que mede o consumo, para alertar os alunos e reduzir o desperdício. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e, no final de cada mês, faz um gráfico. E explica Ana Júlia Passini, de 11 anos. A menina resolveu levar o ensinamento para casa. Falei para a minha mãe, que é síndica do meu prédio, pedir para os moradores economizarem. Um mês depois, a conta veio bem mais barata. Beatriz Fossen, 12 anos, do Santa Maria, convenceu a família a economizar a partir de uma dica que ouviu nas aulas. Nós, agora, temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes do chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal. Conta ela. São lições de casa que não podemos deixar de fazer. Faça chuva ou faça sol. Na escola, aprendendo a aprender, alunos fiscalizam o consumo de água. Então, vejam bem, pessoal. Olha só como é que é uma aula dentro de uma sala de aula fez com que a vida dessas crianças, partindo de cada uma delas, porque isso daí é individual, né? Fez mudar a postura delas dentro da própria casa. E isso é ruim economizar? O dinheiro que elas estariam gastando na conta de água, que é caríssima a conta de água, não é uma conta barata. Aqui na nossa cidade é até mais barata, mas em Ribeirão, Guará, que é Sabespe, é um absurdo a conta de água. Ela se equipara mais ou menos à conta nossa que a gente paga aqui de energia. Então, a forma inteligente é o quê? É a gente racionar. É a gente estar economizando. Economizando, a gente está lucrando, certo? Então, agora, vamos ver o restante dessa reportagem que está na outra página e na página 57 da nossa apostila. Perguntas e respostas. A crise hídrica. Em fevereiro, choveu bastante em São Paulo. O problema da falta d'água? Não. Os reservatórios que abastecem São Paulo continuam com níveis baixos. Precisamos continuar a economizar para não haver racionamento de água. Outra pergunta. Se eu guardar a água do banho, por exemplo, vai fazer alguma diferença nos reservatórios? Sim. Toda a população deve fazer a sua parte. Economizar. Imagine quanta água pouparemos se todos tiverem esse tipo de atitude. Outra pergunta. A água do planeta vai acabar? A água do planeta não deve acabar. O problema é que a população cresce muito e a quantidade de água potável ainda é limitada. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Pode. Mas ela possui substâncias tóxicas e deve antes passar por tratamentos como fervura, filtragem e uso de cloro. Podemos tirar o sal da água do mar para utilizá-la? Existem máquinas que tiram o sal da água do mar e a torna potável para o consumo humano. Mas é uma tecnologia caríssima e a água ia ficar muito mais cara ainda do que é hoje, viu pessoal? E podemos comparar, sim, o preço do litro da água ser vendido ao valor que a gente paga hoje da gasolina. Então, daí dá para vocês verem como é que seria altíssimo o nosso consumo de água se fosse para dessinalizar, tirar o sal dela primeiro para a gente estar consumindo. Última pergunta Já tivemos racionamento de água em São Paulo? Sim, São Paulo já passou por racionamentos quando as pessoas ficam sem água em suas casas nos anos de 1969, 1985, 2000 e 2001. Então, durante esse período, a cidade de São Paulo teve uma crise hídrica muito grande. Então, como é que eles fazem para conter isso? Corta a água de todas as casas. É uma forma de estar economizando, certo? Então, vamos ver a continuidade da reportagem. Estudantes enfrentam falta d'água em casa e na escola. Essa reportagem também é de São Paulo, viu pessoal? Todos os dias, alunos da escola municipal Otávio Mangabeira, na Zona Leste de São Paulo ficam sem água em casa A partir das 13 horas, até o dia seguinte Na minha, são cinco pessoas Agora, se não tomarmos banho rápido alguns ficam sem Conta Pedro Pinheiro, de 12 anos Mesmo antes da crise se agravar eles já pensavam em como economizar Em 2013, decidiram construir uma calha no colégio Funciona assim A calha recebe a água da chuva e a direciona para tubos de garrafas PET produzidos pelas próprias crianças Dali, o líquido cai em grandes baldes e é usado para regar a horta Até o final do ano passado A gente levava os tomatinhos que plantava para casa Lembra Bruno Pacheco, de 12 anos Mas, ao voltarem das férias ele e seus amigos levaram um susto A escola havia sido invadida e o projeto da calha estava destruído Mesmo assim, não desistiram Vamos fazer tudo de novo neste ano Temos que cuidar da água ainda mais agora Com a represa vazia Diz Yuri de Lima, de 12 anos A escola atualmente só recebe água pela manhã As caixas d'água a reservam para que seja utilizada ao longo do dia Então, vejam bem, pessoal Depois dessas leituras que a Tia Re fez com vocês O que eu quero que vocês prestem atenção? Que não adianta a gente ficar lendo a Tia ficar falando Esse trabalho de economia é uma conscientização onde é um verdadeiro trabalho de formiguinha aonde cada um tem que fazer a sua parte Ah, eu acordei e agora eu vou escovar os dentes Eu tô lá escovando meu dente escovando meu dente e a água caindo ali Não Eu peguei minha escova de dente molhei ela fecho a torneira coloquei o creme dental e vou escovar não tem necessidade da torneira ficar aberta ali Então, imagina essa ação que a gente faz três vezes por dia cada morador da sua casa Se todo mundo que for escovar os dentes deixar essa torneira aberta vamos pegar uma casa com quatro pessoas Essas quatro pessoas escovam os dentes três vezes por dia Então, são doze escovações Essas doze escovações vezes trinta dias o tanto de água que vai tá indo limpa potável pro ralo sem utilidade nenhuma Então, é por isso que a tia fala que se embasando em economia é um trabalho de formiguinha porque é individual é de cada um onde cada um vai fazer a sua parte cada um vai tá contribuindo da forma que convém em casa além de tá contribuindo com o meio ambiente vai tá economizando no bolso também, né? Então, pessoal agora nós vamos estar indo lá pra página cinquenta e oito da nossa apostila pra gente resolver algumas questões que estão pendentes aí Então, aí, ó na atividade dois A reportagem que você leu informa como escolas criaram uma campanha contra a poluição das águas ou o que os alunos de diferentes escolas fizeram para economizar a água Então, pessoal vocês vão assinalar aí a resposta que corresponde ao assunto que a gente tá tratando nessa aula, ok? Número três De acordo com a reportagem o que são cisternas? Pra que que serve? Qual que é a finalidade da cisterna? Número quatro O que fizeram as crianças do Colégio Sante para economizar a água? O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá na reportagem vão ver qual ação as crianças do Colégio Sante fizeram e vocês vão estar escrevendo aqui pra mim Cada uma agiu de uma forma que eles entraram num consenso e resolveram colocar em prática A escola Sante fez o quê? Vocês vão escrever nessas duas linhas aí pra mim Exercício 5 Releia este trecho A gente anota os gastos do Colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico Explica Ana Júlia Passini de 11 anos Letrinha A O trecho que está entre aspas indica a falta de um especialista em problemas de abastecimento de água ou uma entrevistada chamada Ana Júlia Passini Letrinha B Em qual escola estuda Ana Júlia Passini Vocês vão voltar lá atrás ver qual colégio que ela estuda e estar colocando o nome dela aí Quantos anos tem Ana Júlia? Vocês vão olhar aí na reportagem no trechinho que está ali pegar a idade dela e escrever aqui Exercício 6 Releia outro trecho da reportagem Nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes do chuveiro esquentar Usamos na descarga e para lavar o quintal Conta Letra A De quem é a fala indicada entre aspas Quem é que falou isso aqui? Vocês vão voltar lá na reportagem vão ler identificar o nome da criança e escrever aqui pra tia Letra B A quem se refere o pronome nós no início da fala dela Ó, já deu uma pista aí, deu pra ver que é uma menina, né? Que disse isso daí dela, né? Então, agora vamos pra página seguinte lá na página 59 tem aí uma breve sinopse falando o que que é uma reportagem, né? Escreva o importante aí que é um outro gênero textual, né? Reportagem é um gênero textual que apresenta ao leitor informações mais detalhadas a respeito de um fato ou um assunto geralmente os repórteres reproduzem a fala de outras pessoas que podem ser especialistas no assunto ou testemunhas da notícia Então, a gente tem aí agora algumas questões pra gente tá respondendo Questão número 7 Quem são os autores da reportagem? Vocês vão ver são as crianças eu quero o nome das crianças aqui, ok? Oitava questão Onde e quando a reportagem foi publicada? Número 9 Qual é o título da reportagem? Número 10 Qual a relação entre o título e o assunto da reportagem? Exercício 11 Na parte central da reportagem há uma área destinada a perguntas e respostas As perguntas aparecem nas gotas com o azul mais forte ou aparecem nas gotas com o azul mais claro? Número 12 Releia uma das perguntas e sua resposta A pergunta aqui, ó Na minha casa tem uma cisterna que coleta água da chuva Posso tomar essa água? Pode Mas ela possui substâncias tóxicas e deve antes passar por tratamentos como fervura filtragem e uso de cloro Agora vamos ver essas perguntinhas aqui Quem possivelmente fez essa pergunta? Quem que vocês acham? Essa reportagem foi feita em qual local? Então partindo do local obviamente eu vou ter a minha resposta que foi feita por quem? Toda essa entrevista toda essa reportagem Letra B Em que? Em quem provavelmente respondeu a pergunta? Eles estavam entrevistando alguém que apresentava algum conhecimento a respeito desse assunto e quando uma pessoa ela sabe muito de um determinado assunto ela é o que? número 13 releia a sessão de perguntas e respostas e encontre um erro que erro é esse? Observa lá que tem uma das perguntas que está dentro da gotinha ela tem um erro vamos ver quem é que vai descobrir que erro que é esse vamos agora continuar lá na página 60 exercício número 14 de modo de que modo você poderia informar a folhinha a respeito desse erro então vocês detectaram esse erro e o jornal imprimiu a folha lá de entrevista na reportagem de forma errada que atitude que vocês iriam fazer pra tá comunicando você como leitor estaria comunicando a folha a respeito desse erro que teve lá porque quando tem um errinho no jornal impresso ou até mesmo no jornal falado eles dão um nome que chama errata então como é que vocês iam fazer pra tá comunicando de que modo que você poderia tá informando eles escreva isso é pessoal tá cada um vai ter sua ideia 15 escreva um parágrafo informando o erro a folhinha lembre-se de apresentar relatar o erro e dizer em que reportagem vocês vão fazer o número do caderno o dia que tá que foi feita essa reportagem e o ano que você o encontrou 16 releia a pergunta que está incompleta analisando a resposta dada a ela qual seria uma possível continuação da pergunta escreva a seguir em fevereiro choveu bastante em são paulo o problema da falta d'água vocês tem que concluir essa pergunta não o reservatório os reservatórios que abastecem são paulo continuam com níveis baixos precisamos continuar a economizar para não haver racionamento de água então vocês vão tá completando essa gotinha de acordo com essa resposta o que é que vocês poderiam tá colocando aqui para finalizar essa pergunta exercício 17 a reportagem está dividida em uma parte principal uma parte de perguntas e respostas e uma terceira parte marcada pelo subtítulo estudantes enfrentam falta d'água em casa e na escola sobre o que trata o texto da terceira parte então vocês vão tá olhando lá e colocando a resposta aqui pra ti 18 na reportagem há duas fotografias qual é a função delas letra b as duas fotografias apresentam legendas mas somente uma delas é necessária para entender a foto qual delas e por que vocês vão colocar é a foto um é a foto dois e o por que você escolheu aquela foto não é simplesmente colocar foto um foto dois e não colocar o por que que você escolheu aquela figura ok então a tia está encerrando essa aula aqui e a tia já vai voltar essa aqui foi a aula de número 17 a tia vai postar ainda hoje a aula 18 e a aula 19 tá então a nossa aula hoje vai ser bem extensa mas não há necessidade de fazer as coisas aí correndo mal feito tá eu quero capricho dedicação aí tá vamos fazer bem bonitinho tá legal então beijo a tia vai mudar a aula agora nós vamos pra aula 18 até daqui a pouquinho a tia vai ó Obrigado.